O Partage Shopping Poços de Caldas lançou um aplicativo que busca facilitar e trazer promoções para os usuários. O aplicativo é uma ferramenta que tem por objetivo facilitar e trazer comodidade para os nossos clientes e consumidores. A gente disponibiliza um serviço onde as pessoas vão conseguir otimizar tempo e ao mesmo, simultaneamente, também ter ganhos financeiros com o uso desse aplicativo. O aplicativo vai contar com toda a programação do shopping, além de descontos. Hoje você consegue enxergar o shopping dentro do aplicativo, como você mencionou. Tem toda a programação do cinema, toda a nossa programação de eventos, qualquer um happy hour que acontecer, você vai ter esse acesso. Além disso, você tem também a relação das nossas lojas e operações e ainda a questão dos cupons, que você, consumidor, você vai ter ali uma série de ofertas de cupons com percentuais diferentes de desconto na aquisição de produtos e serviços. Garantindo cupons e facilidade em diversas lojas. O impacto do desconto que o shopping proporciona em questão de cupons, de tudo, além de trazer mais movimento para o shopping, além de trazer um fluxo maior de pessoas, é uma oportunidade até para as pessoas conhecerem o que está acontecendo. São várias lojas que estão com descontos, então, na verdade, é uma oportunidade que a gente vê justamente para poder trazer uma lucratividade melhor, tanto para a gente quanto para o movimento para o shopping. O aplicativo garante a segurança dos usuários. Toda a nossa gestão, ela trabalha em observância estrita à legislação vigente. Então, assim, a gente vai estar sempre garantindo todo o rigor da lei da LGPD, por exemplo, isso tudo a gente segue irrestritamente. O aplicativo está disponível para todos os celulares. Todos os tipos de celulares, Android, iOS, então, assim, é uma ferramenta acessível, né, de fácil manuseio. Qualquer pessoa vai ter muita facilidade de acessar ali os links, os cupons, os nossos serviços, as informações. Então, eu tenho certeza que a gente vai atingir o objetivo que é proporcionar para o cliente ganho de tempo e comodidade e também ganho financeiro com a utilização dessa ferramenta. Inara Angra, para o Plantão 47.